O aplicativo já está no ar e os primeiros usuários são os moradores do Morro da Cruz, que fica na zona leste de Porto Alegre. O projeto é fruto da colaboração entre a ONG Coletivo Autônomo e uma empresa de tecnologia. Existem singularidades aqui do morro, a passagem é muito cara, o acesso ao trabalho está mudando. Hoje em dia você precisa ter um currículo e enviar esse currículo pela internet, para a gente são coisas básicas, para eles é muito difícil. Durante a pandemia as demandas da comunidade foram ouvidas pela ONG e a principal preocupação dos moradores continua sendo a falta de oportunidades no mercado. Por isso o aplicativo foi criado para simplificar a oferta e a procura por emprego. A gente vê hoje que a gente tem aplicativos, tem tecnologia, mas nem sempre as pessoas que estão aqui conseguem de fato ter acesso a elas, às vezes são várias etapas para chegar, para conseguir divulgar o seu currículo. As vagas que estão disponíveis às vezes nos outros aplicativos não são vagas que combinam com o perfil delas, às vezes elas se sentem até retraídas a divulgar o seu currículo lá por não ter experiência. O objetivo do aplicativo é aproximar empresas, empreendedores e trabalhadores por meio da tecnologia. Ele demorou um ano para ser desenvolvido. Empresários oferecem vagas, currículos podem ser cadastrados e serviços dentro do próprio bairro são oferecidos. E tudo isso de graça. A gente falou com os moradores da comunidade, falamos também com comerciantes aqui, para entender tanto o que os moradores precisavam para divulgar melhor os seus currículos, a sua experiência, as suas habilidades, quanto os comerciantes também, as empresas locais, iam precisar para contratar melhor essas pessoas. E a gente viu que eles também tinham a necessidade de contratar pessoas que moravam perto. A gente depende muito dos currículos. Eu acho que esse aplicativo vai nos ajudar bastante a captar pessoas e ao mesmo tempo divulgar vagas, que a gente muito precisa de mão de obra. A tecnologia usada no aplicativo permite que ele seja baixado na maioria dos celulares. Além disso, não consome muitos dados móveis de internet. A ideia é que ele seja expandido para outras comunidades da capital gaúcha, muito em breve. A gente está procurando muitos outros apoiadores e para conseguir vaga, agora tem o Natal, a gente está atrás dessas vagas temporárias, né? Porque tudo são... Eu sempre a gente diz aqui que o morro, né? Ele não quer esmola, ele quer oportunidade. E aqui falta oportunidade, né? Então, esse aplicativo vai acelerar, vai acelerar e vai ajudar, com certeza.